O que é chile? Eu fico com o futebol Apenas? Olha os carinhas mais na vossa Epa, epa, valeu! O carro do caralho É quando eu quero, pô É quando eu quero, pô Epa, epa, valeu! O carro do caralho é quando eu quero, pô O que é quando eu quero, pô O carro do caralho é quando eu quero, pô Bem mereces, cara. Olha aí, pá. Bem mereces, cara. Oh! O Vitara acabou! Vinhas de abrir em quê? Vinhas de abrir em quê? Ele para amanhã. Vais morrer primeiro com o carro. Vinhas de abrir em quê? Vinhas de abrir em quê? Vinhas de abrir.